Francisco Pinheiro Secretário Eduardo Lobo Primeiro Vogal da Academia António Rodrigues Segundo Vogal da Academia Miguel Jordão Primeiro Vogal de Festas Gonçalo Costa Segundo Vogal de Festas Carlos Garcia Chefe de Bombos João Pinto Subchefe Tiago Ribeiro Voz off e pronto José João Torrinha Os nossos personagens principais Luís Alves, o Sanchinho Vicente Salgado São Nicolau João Mesquita Utroão Tiago Guimarães Dona Muma José Ribeiro Afonso Aplausos Aplausos Falta ainda referir o aplauso também caloroso da vossa parte para a coreógrafa Sofia Ribeiro Os homens das filmagens Ricardo Macieira Leite E finalmente Para os trovadores do cano Um aplauso e um agradecimento muito especial Para o seu maestro Para o seu maestro O seu maestro então Manuel Magalhães Vamos terminar Entoando o hino de São Nicolau a quatro vozes Com que terminaremos a função Aplausos 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 E solta a formosa perna, já ganhou o teu vós polígula. Folgar rapazes, folgar, folgar, que só para o ar retorna a voltar. Folgar rapazes, folgar, folgar, que só para o ar retorna a voltar. Que só para o ar retorna a voltar. Folgar rapazes, folgar, que só para o ar retorna a voltar. Folgar rapazes, folgar, folgar, que só para o ar retorna a voltar. Folgar rapazes, folgar, folgar, que só para o ar retorna a voltar. Folgar rapazes, folgar, que só para o ar retorna a voltar. Folgar rapazes, folgar, que só para o ar retorna a voltar. Folgar rapazes, folgar, que só para o ar retorna a voltar.